Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui iniciando o podcast da Abrint, aqui no Encontro Nacional Abrint 2023, que tem como tema Potencializando Conexões, eu sou Jorge Morgado e eu tenho um prazer de receber aqui o Marcos Munhoz, diretor comercial e de marketing da DPR. Jorge, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar falando não só com você, mas com esse público maravilhoso, esses ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, muito obrigado pelo convite Jorge, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente vai falar aqui de Digital Truck, mas eu queria que você, como especialista no assunto, traduzisse essa termologia, Digital Truck, o que é o Digital Truck? Jorge, é interessante, muitas pessoas, quando você comenta o que é Digital Truck, a primeira pergunta deveria ser, o que é internet para a população em geral? O Digital Truck traduz, tangibiliza no mundo real o que é internet para a população. digital, ali nós temos o que é uma casa conectada, o seu filho jogando o seu videogame, você assistindo o seu filme ou a sua esposa que mais gosta, a sua série favorita, numa televisão em alta definição, você tem, além disso, a sua casa, os seus parentes, as suas crianças, até mesmo o seu animalzinho sendo monitorado por questões de segurança, todos esses dados, eles são transferidos, são possíveis através da internet. Então, o Digital Truck é uma ferramenta que nós criamos para tangibilizar aos clientes, dos nossos clientes, o que é a internet. É uma ferramenta de marketing muito interessante, onde os nossos clientes vão fazer um lançamento em determinada região do país, em alguma cidade, e nós levamos o nosso Digital Truck para apoiá-los. Isso tudo embarcado numa solução de turnkey, que a DPR tem. A DPR é uma empresa nacional que provê e desenvolve produtos voltados para a rede de telecomunicações, principalmente quando fala em telecomunicações, a internet, o seu cabinho ótico está chegando na sua casa. Ele chega até a sua casa porque nós temos produtos que fazem desde a central da operadora até a casa do assinante. Então, nós suportamos a internet. E dentro da nossa missão está o quê? A inclusão digital. Então, através do Digital Truck, nós materializamos a nossa missão, que é a inclusão digital, e levamos isso para todas as partes desse país. Isso é uma ferramenta muito interessante de marketing. A DPR tem especialidades dentro desse segmento de construção de rede. Hoje, qual é o produto mais requisitado pelos seus clientes para a construção de rede? Qual é o que lidera? Olha, Jorge, eu vou falar uma coisa que é importante. Acredito que é traduzir isso para os telespectadores que estão aqui, os assinantes, os clientes. O que é? A primeira coisa que nós temos na casa do cliente, o nosso produto, é o equipamentozinho ali, o ONU, o modem, que nós somos o maior canal da Nokia na América Latina. Então, nós temos uma parte de elementos ativos, que nós chamamos, como nós falamos em telecomunicações, nós temos elementos ativos que são energizados, que possibilitam essa transmissão, desde a casa do cliente até a central da operadora, do ISP. Mas também, como que a internet chega? Você percebe, nos postes tem vários cabos ali. Aquilo ali é o produto da DPR. Ali que estão pendurados as caixas de emenda ótica, as caixas que levam todo o acesso à casa do cliente. Isso é o mercado da DPR. Então, nós atuamos com produtos ativos e produtos passivos. Ou seja, ativos, equipamentos energizados. Ativos, passivos, equipamentos que não são energizados. Nós temos uma solução fim a fim. Não somente para o sistema de telecomunicações, mas nós atuamos também na camada ótica de proteção. E esse é um novo lançamento que nós estamos fazendo aqui na Brint. Muito interessante, que é o nosso VSR. Um produto da Nokia, lançamento aqui na Brint. Lançamento nacional aqui na Brint. A DPR é a primeira a estar trazendo esse produto. Por quê? Quando você tem... Lembra do digital troco que eu falei para você? Sim, sim. Casa do cliente, todo mundo acessando a internet. Mas o que tem? Vulnerabilidade. O VSR vem para dar segurança ao assinante. Dá segurança que ele não está sendo atacado por vírus. A rede do ISP não está sendo contaminada. Então, o VSR, ele vem justamente atuar num nicho de mercado muito importante. Quando nós pensamos em operadora, sempre pensamos nas grandes. Os grandes players, não. Mas o Brasil, nós temos mais de 10 mil ISPs no Brasil. Desde mil usuários até milhões, né? Mas nós nos preocupamos principalmente nesses pequenos, que tem mil, cinco mil, dez mil usuários. Mas tanto esses clientes desses ISPs querem a mesma segurança das grandes operadoras. Então, o VSR vem atuar justamente aí. Estamos levando segurança para esse nicho de mercado. Agora, para me entender, esse VSR, ele é software, hardware e o que é? Ele é composto de software e hardware, tá? Ele é um servidor. Vou traduzir em uma linguagem bem simples. É como se fosse uma caixa de pizza. Uma caixa de pizza. Você que está aí vendo, quando você comprar uma pizza, vocês vão lembrar. Uma pizza, VSR. Uma caixa de pizza, isso é o hardware. Ali dentro tem vários processadores e nós embarcamos software destinado ao quê? A ter conexão, proteger a sua rede, evitar que o seu ISP tenha ataques, né? Principalmente ataques de hacker, hackers. Então, isso é uma ferramenta extremamente importante. Então, a Nokia disponibiliza isso. É novidade isso no mercado? É novidade. Novidade no mercado. Nós somos a primeira empresa a estar trazendo isso aqui no mercado brasileiro. E aqui na Brinche, hein? Isso é o mais importante. Que legal, que legal. E você sabe, né? Que ano passado o número de ataques foi tremendo aos provedores. E é uma dor ainda que os provedores estão lidando com isso e precisa de soluções. E que bom que a DPR, né? Junto com a Nokia, fez essa parceria para trazer mais uma solução que vai, digamos, proteger a rede como um todo, não é isso? Isso mesmo. A DPR, ela tem uma preocupação com todos os clientes. Para nós, não importa se é grande ou pequeno. Nós produzimos... Isso é um ponto importante, Jorge. A DPR não tem produto de segunda linha. O produto que está numa operadora... Uma operadora que nós chamamos de Tier 1, que são as grandes, né? As grandes operadoras. Até mesmo o mais simples ISP, que está começando agora, o produto é o mesmo. Seja de ativo, que são os produtos passivos que nós produzimos e desenvolvemos aqui no Brasil, com mais de 70 patentes nacionais, nós nos preocupamos em trazer para a mesa aos nossos clientes um, uma empresa com capacidade, capacidade técnica reconhecida no mercado. E essa é a Nokia. Então, esse é um produto da Nokia, justamente pensando em toda a camada, em toda a camada, do pequeno ao grande. Se você quer proteger a sua rede, o pequeno ISP que está sofrendo esse ataque de DDoS, fale conosco. Nós temos um produto ideal para você. Um produto acessível. Não, realmente, eu já usei o produto de vocês. Realmente, a gente vê que tem qualidade. E a gente sabe, né? O mercado já sabe da qualidade da DPR. E eu queria só te perguntar aqui, para finalizarmos. Hoje vocês conseguem financiar, porque você sabe que é uma dor do provedor, né? Que é a questão. Ele tem vontade de comprar soluções para fazer a sua rede, para atender o seu cliente final. Ou seja, para proteger a sua rede. E esses equipamentos que estão vindo aí, vocês vão ter alguma linha de financiamento? Vocês vão conseguir financiar isso para o provedor? Como é que vai ser? Então, Jorge, hoje nós temos algumas linhas de financiamento na DPR. Nós temos linhas próprias, produtos estruturados, voltado para esse mercado. Mas essa é uma novidade aqui também, que é o FDIC. Estamos lançando aqui na Brint, que é o FDIC. A DPR é a segunda empresa brasileira a conseguir um fundo junto ao BNDES de 100 milhões de reais, voltado para esse público, voltado para os ISPs. É um fundo com taxas menores que 1% ao mês. Ou seja, juros negativos. Nossa, que legal. Juros negativos. Então, você tem seis meses de carência, podendo chegar seis meses mais 18, seis meses mais 24, seis meses mais 36. Isso depende do tamanho do projeto a ser financiado. Logicamente, esse é um fundo que foi criado para produtos com PPB. Produtos produzidos no Brasil. Isso a DPR tem. Isso a DPR, nós temos vários produtos que são desenvolvidos aqui, que estão atrelados, estão alinhados com essa linha de financiamento. Muito interessante. Nossa, parabéns, assim. Porque vocês estão pensando em tudo. Estão pensando em trazer o que tem de melhor para o mercado de SP e também estão possibilitando o acesso desses equipamentos através desse projeto aí, que é maravilhoso, cara. E parabéns, viu? Obrigado, Jorge. É uma preocupação. Novamente, a DPR, nós trabalhamos com toda a gama de clientes, toda a gama. Mas a nossa maior preocupação, a nossa missão, lembre-se sempre disso, é a inclusão digital. E nós sabemos que a inclusão está sendo feita nesse Brasil, aqui que é maravilhoso, esse país continental, através dos ISPs. Os ISPs que estão levando a inclusão digital, que estão possibilitando a capacidade de você levar educação, levar saúde, às comunidades mais ribeirinhas, mais afastadas. Então, a DPR, além de toda essa questão de soluções tecnológicas, estamos levando financiamento, temos um time de suporte, suportamos o mercado com todo um conjunto de hardware, software e serviço também. Cara, você sabe que na pandemia, né? Muita coisa não pôde ser feita. Show, por exemplo. Então, os artistas começaram a utilizar a internet através de lives e bateram, assim, milhões de visualizações. E isso é graça aos provedores e também a vocês que são fornecedores. Porque o mercado, ele é feito em parcerias, né? É verdade. E vocês ajudaram também os provedores a chegar aonde nós estamos, né? Se nós conquistamos os números que nós conquistamos, se hoje a gente é reconhecido pelo mercado, entendeu? É todo um ecossistema que está ali presente para que isso aconteça. E você falou uma coisa legal. O ISP, ele vai aonde as operadoras não vão, né? Atende esse Brasilzão que é bem desafiador. E aí, é extremamente satisfatório você ter uma feira como essa, a Brint, né? Onde nós temos uma gama enorme de pequenos empreendimentos. Isso é louvável no nosso país. Pequenos empreendedores que estão se arriscando. Empreender nesse país é um ato de bravura, né? Nós sabemos disso e vocês estão de parabéns por proporcionar isso e ter esse encontro maravilhoso. Agradeço bastante pela essa oportunidade. Eu é que agradeço por você ter vindo aqui, aceitado o convite, né? Estar falando aqui com o nosso público, que é um público que realmente faz toda a diferença. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades para que você traga as novidades da DPR aqui no nosso podcast, entendeu? E agradecer a tua presença. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ter outros encontros. Vamos ter sim, Jorge. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo que está aí do outro lado. Uma satisfação enorme. Agradeço bastante por essa oportunidade. Fique com Deus. Eu que agradeço. Volte sempre. Um abraço. Um abraço. Um abraço.